Olá meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, fé em Deus. Em um mundo onde muitas coisas podem nos desanimar e desmotivar. E ter fé em Deus pode nos dar a força e a esperança necessária para enfrentar os desafios da vida. Mas antes gostaria de me apresentar, sou o Pastor Emerson. E gostaria de pedir você para deixar seu like e inscrever-se em nosso canal. Se essa mensagem tocar no seu coração, deixe seu amém nos comentários. Agora sim, vamos para a mensagem. A fé em Deus não é apenas uma crença religiosa, mas sim uma confiança profunda na existência de um poder maior que nos guia e nos protege. Ter fé em Deus pode nos ajudar a encontrar um propósito maior em nossa vida. E acreditar que as coisas acontecem por uma razão. A fé também pode nos ajudar a encontrar conforto em momentos difíceis e até a esperança de que as coisas vão melhorar. Muitas pessoas acreditam que a fé é uma fonte de força e coragem para enfrentar o desafio da vida. A fé em Deus pode nos dar a paz de espírito que precisamos para seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quando temos fé em Deus, sabemos que não estamos sozinhos e que sempre haverá uma luz no fim do túnel. A mensagem principal aqui é que a fé em Deus pode ser uma fonte de esperança, força e coragem em nossa vida. Independentemente de nossas crenças religiosas, ter fé em algo maior do que nós mesmo pode nos ajudar a encontrar significado e propósito em nossas vidas. Então, se você está passando por um momento difícil, eu quero lembrar que você não está sozinho. Ter fé em Deus pode ser uma fonte de conforto e esperança e pode ajudá-lo a encontrar a força necessária para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em seu caminho. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Deixe um comentário abaixo sobre a sua experiência com a fé em Deus. Inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. E não esqueça de deixar um like para ajudar a apoiar este canal. Obrigado por assistir e até a próxima.